Desculpa, amor, ou nada mais já voltará pra trás Cansei de sofrer por você, não te quero Ou me deixando assim, ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É um nadazinho falando de amor Esquece, por favor, ou nada mais já voltará pra trás Cansei de sofrer por você, não te quero Ou me deixando assim, ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É um nadazinho falando de amor É hora de ser feliz, não te quero